Chegou mais uma novidade na linha DSP DSP 1600 Um amplificador com 1600 watts de potência e com processamento do áudio 100% digital tendo em suas funções um controle de volume Cortes de frequência, high pass e low pass Bass Bust selecionável Ajuste de fase E um limiter Quer saber mais sobre este produto? Acesse nosso site e confira todo o conteúdo Curta a fanpage no facebook e fique por dentro de todas as novidades E se inscreva no canal da Tarampis no Youtube Tarampis Amplificadores O futuro presente em suas mãos Tchau 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 Tchau